Será que é possível mitar jogando solo vs squad no gamepad? Parceiro, fica com o Fra-Fra aí e tira suas conclusões, tá vamo! Salve, rapaziada fra-jola aqui pra mais um vídeo daquele jeitinho, meu parceiro! Insaneira, ó! Já chega arregaçando no like, ó! Vai lá, pinta o dedinho de azul aí, tenha essa moral pro Fra-Fra aí, meu parceirão! Rapaziada, ó! Caindo na clock aqui, solo vs squad, tá? Muita gente me pede e fala, jola, grava solo vs squad e tal! Eu fiz umas duas partidas aqui e vou trazer pra vocês! Primeiro caindo aqui em clock, bem gostosinho, papai! Peguei essa M60, M60 pra começo de partida, cara! É uma delícia! Opa, peraí, cara, aqui tem muito cara! Acho que caiu dois squad aqui, cara! Opa, opa você! Vai cair logo! Opa, deve ter subido um capinha! Opa, o capinha, moço! Tenta rajar aquele ali, rajar ele já tá miado já! Toma ali, papai! O outro também, opa, olha o capa! Eita! Esse capa saiu meio hacker, viu, Fra-Fra? Esse capa saiu meio hacker, hein! Vem, doidão, aparece aí, doidão! Agora tá com medo, doidão! Opa! Ó, rapaziada, deixa eu falar uma parada pra vocês! Eu fiz meu canal de live, tá, cara? Tô esperando ele bater uma média de mil inscritos lá pra gente começar as lives! Então, ó, se você quer ver as lives do Fra-Fra, cara, arregaça! O link tá na descrição aqui, deixa eu dar uma rajadinha gostosinha... Ahai, papai, que isso! O link tá na descrição e tá fixado no comentário! Vai lá, segue esse canal de live que a gente vai começar as lives insaneira, meu irmão! E, ó, não esqueça de ir lá no meu Instagram e me dar uma moralzinha também! Manda um direct lá pra gente trocar ideia e tal! Se tiver alguma dúvida, arroba Fernando Frajola! Vai lá no meu Instagram, arregaça! Rapaziada, então deixa eu pegar esses caras que tão aqui, ó! Um monte de coisa de partida, que os caras tão sem arma, tão sem loot, tão com medo! Isso que importa, isso que... Opa! Pera aí, doidão, você vai me rajar mesmo, hein! Pô, amiguinho dele vindo! Eita! Nossa, eu tô miado também, tem que tomar cuidado! Opa! Eita, esse aqui tá na Disney atrás! A Disney World te espera, doidão! E os caras têm uma arma de ruxa aqui com fama! Ruxar de fama não é muito legal não, viu, tropa? Eu não curto muito não! Não sei se vocês gostam, mas eu não gosto muito não! Pera aí! Vem de bocão! Ai! Venha, doidão! Venha, doidão! Venha, doidão! Acaba tão rápido essas partidas, mano! Olha, já! Opa! Já foi! Tentar achar os amiguinhos agora! Esse aí tá abandonado, viu, tropa? Esse cara aí tá esquecido pela sociedade! Olha, os amiguinhos dele aqui, ó! Ai, não corre não! Fra, fra! Não arranca a minha tampa não, doidão! E... Todo mundo me pergunta, meu gamepad é um Flydig Apex, o aplicativo é Flydig Game Center! Rapaziada, é exclusivo do controle, você não vai conseguir jogar com outro controle, então... É isso! Ou você tem um Flydig pra jogar com esse aplicativo, ou você não vai conseguir jogar! Mas, ó, a partidinha tá bem GG! Mas vou mudar, colocar outra aqui agora, caindo em... Em purgatório! Mas, rapaziada, Solinho vs Squad, eu sempre jogo, cara! Eu sempre, sempre, sempre pra treinar, cara! É muito importante, você fica muito, muito assim, cara! Com a... Na hora de rushar em um squad, você fica sem medo, você tem uma segurança maior, você sabe o que fazer! Porque tem muita gente que acha que é só olhar pro cara, atirar, tentar subir capa! Não, meu amigo! Tu tem que saber se se movimentar bem, saber se esconder na hora da trocação! Você não pode ir afabado, você não pode ir de bocão, entendeu? Tem tudo isso, cara! Tem tudo isso! E, ó, quem quiser ter um controle igual o meu, Gamepads Brasil! Link na descrição aí, meu parceiro! Se você quiser comprar, é pelo Facebook da Gamepads Brasil, é bem facinho! Tu vai lá e compra o seu Gamepadzão! De boa! E, ó, já se inscreve no canal! Você que tá assistindo aí, ó, tá no vídeo? Se inscreve no canal, cara! Deu uma horazinha pra gente! Ativa o sininho aí, porque é muito importante ativar o sininho, viu? Vê se o sininho tá ativado você também, que já tá no canal faz tempo, hein? Deixa esse sininho ativado, meu parceiro! Não esqueça do Frafra, não, rapaz! Bom, já caímos aqui em Brasília, né? Onde a treta reina! Vamos tentar levar alguém aqui! Eu sei que não vai ser fácil, né? Pegar a dozezinha aqui pra poder ficar gostosinho no azeite! Pô, doidão! Tentar subir o capa não deu certo! Tomar rajadão, tomar rajadão! Peitão, peitão, tomar peitão! Tentar subir o capa não foi! Opa! Eu só me ando, só me ando! Ai, pra, pra! Nossa! Mano, que isso, véi! Vai acabar minhas balas, o cara vai morrer! Opa! Opa! Faz fila aí, doidão! Faz fila aí, doidão! Opa! Opa! Levei! Deixa eu pegar mais bala aqui, porque... Sem bala não dá certo, não, mano! Tem que pegar uma balinha também pra dar o... O gostinho! Deixa eu subir a capa aqui, tenta subir a capa aqui! Nossa, tá peitão demais, mano! Que isso! Nossa, pra falar! Que isso, meu parceiro! Acho que eu subi um pouco a sensibilidade da... Da red dot, cara! Tá um pouco baixa, acho que por isso que tá segurando tanto! Vou pegar o P40 agora! Haha! Aí sim, papai! Agora eu fico nervoso, viu? Agora, venha, doidão! Bota a cara! Bota a cara! Peitão demais, mano! Tá peitão demais! Olha aí o peitão! Toma, mano! Na tampa! Opa! Pera aí, doidão! Não é assim também não, viu? Tá pensando que é bagunça, é? O capa tá nervoso, mano! Que isso! Que isso! Deixa eu ir pra cá, que tem uma treta rolando ali! Eu gosto de treta! Lógico que eu poderia jogar mais safe, tá ligado? Mais tranquilinho e tal! Mesmo que eu esteja tranquilo aí! Na solo versus squad não existe você tá ruxando! Deixa eu derrubar! Ixi, agora eu ruxo! Ai, papai! Agora esse cara toma, viu? Mano do céu! Que isso! Venha, doido! Apareça! 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 Opa! Ai! Nossa senhora! Ai, pra você arrancou minha tampa, doidão! Rapaziada, é muito bom treinar assim, cara! Eu gosto bastante! Gosto bastante porque... Mano, você vai pegando o feeling da treta, tá ligado? Não adianta você querer treinar no squad normal! Porque, além de ser ruim, você mata pouco! Tem essas paradas, entendeu? Então, eu prefiro treinar dessa forma, mano! É muito mais da hora! E, rapaziada, ó! Meu canal de live! Vai lá! Não esqueça, não! Pra gente começar essas lives insaneiras, meu velho! Vai ser da hora! Vai ser da hora! Então, arregaça aí! Pô! Se inscreve no canal de live aí! O link tá na descrição! Ó! Tem uns caras aqui, ó! Tem uns caras aqui tretando! Será que os caras são bons, hein? Pô! Tá tendo um subindo aqui! Vai tentar subir o capa! Já sobe o capa de P40 de boinha nele! Pra ele não entender nada! Já vem outro ali! Toma outro capinha! Falta um ou falta dois? Deixa eu ver! Só na tranquilidade, meu parceiro! Acho que ele vai vir de bocão, ó! Ó! Opa! Toma! Vai salvar, não! Não vai salvar, não! Não vai salvar, não, doidão! Nem venha! Nem venha! Nem venha, meu parceiro! Ó, rapaziada! Deixa eu dizer uma parada pra vocês! Quando seu amigo estiver gritando que nem um louco... Tô corvo, tô corvo! Vem, vem, vem! Mano, vá! Mas vá tranquilo! Observe! Vê se você tem um gelinho! Você entendeu? Porque, assim, igual nessa situação aqui, o amigo dele ficou... Tô corvo, tal, não sei o que o cara veio desesperado! É porque se eu tivesse subido no capa nele antes ali, entendeu? Já era, meu velho! Então, ó! Muita gente morre, às vezes, por causa disso! Vem que nem um doido, tal! Agora, entendi por que eu não tô conseguindo subir capa tão fácil, porque eu tô sem coroinha! Agora, vou botar uma coroinha 2, acho que vai melhorar a situação! Acho que o capinha sai! Mas é isso, rapaziada! O intuito do vídeo não é nem enrolar tanto, sabe? É porque vocês queriam ver eu jogando solo versus squad! E, cara, esse aqui é o segredo, cara! Pra treinar, pra você ficar GG, pra você ficar com a movimentação bacana, entendeu? E, ó, deixa eu dizer uma parada pra vocês! Mas, se vocês querem que eu traga a minha configuração, todo o meu segredinho que eu uso pra ter uma movimentação bacana, pra subir um capinha bacana... Se vocês quiserem que eu conto tudo, tudo, tudo num vídeo, comenta aí! Comenta aí embaixo, deixa o comentário! Frajola, conta pra gente todo o segredinho do Gamepad e tal, revela pra gente aí! Pode comentar, pode comentar! Eu quero ver se vocês querem ver mesmo! Quero que eu passe essa dica insana pra vocês, detalhe por detalhe, da minha movimentação! É o meu jeito de jogar! Não é nada de configuração, não sei o que, extrema, não, 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 nada disso! É o meu jeito de jogar, o meu jeito de fazer as paradas! Então, se vocês querem mesmo, querem... Eu quero que você deixe no comentário aí, entendeu? Que eu vou trazer um vídeo exclusivamente pra mostrar tudo isso pra você! Como que eu me movimento, o segredo de tudo, 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 viu? Provavelmente, a partir daqui já começar a ficar miadinha, igual a outra! E eu não quero enrolar muito, porque a intenção daqui não é enrolar! É só pra gente trocar aquela ideinha massa, pra vocês verem eu jogando um solo versus squad! E, rapaziada, ó, obrigado de verdade pelo carinho, por vocês estarem aqui no vídeo! Eu vou encerrar, mas, ó... Espero que vocês deixem o likezão, se inscrevam no canal e fortaleçam o Frafra aí, viu? Fortaleçam o canal de live também pra gente começar as lives aí, pra gente jogar ao vivo, mitando, matando muito! Então, desde já, muito obrigado pelo carinho! Muito obrigado pela sua presença, por você estar aqui no vídeo até agora! E, ó, tamo junto, meu parceiro! É nóis, gente! Valeu!